Música Meu nome é Gabriel Bonato, sou produtor no município de Pontão, no Rio Grande do Sul. A gente teve a felicidade de alcançar o desafio do SESB esse ano, ficar campeão nacional de produtividade, com 127 sacas por hectare. Música Foi usado produtos de alta qualidade, que nos entregaram um ótimo resultado, e a parceria com a Trade Corp, que já vem há vários anos com nós aí na propriedade, ajudaram muito para a gente atingir esse objetivo, e a gente usou os produtos como o Nitro Start no tratamento de semente, e o Atom MO foi usado junto com a dessecação, a segunda dessecação, e os três primeiros fungicidas. Música Acredito que isso aí foi fundamental para a gente agregar nessa produtividade, e eu recomendo para todos os amigos produtores aí os produtos da Trade Corp. Música 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 Música